Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago-vos a minha opinião em relação ao livro A Princesa de Gelo de Camila Blackburn. Este é o primeiro livro de uma série, eu não me arrisco a dizer o nome da série porque eu vou errar, isto tem tudo nomes muito estranhos para a minha, para a forma como eu consigo os pronunciar. Bem, este é um trailer também lento, como acho que é o início da série, nós vamos conhecendo aqui as personagens muito pausadamente. Este livro inicia-se com a descoberta de uma jovem morta na banheira e tudo indica que ela se suicidou porque tem os poucos cortados. Está aqui na banheira, está a nevar e o corpo foi encontrado após uma semana de ter sido, de ter-se dado este dia fatídico, esta morte e ela está aqui conservada devido ao gelo e parece uma princesa reservada aqui dentro da banheira. É um cenário extremamente macabro, muito descritivo também aqui no livro para que consigamos visualizar esta imagem na nossa cabeça e este corpo é encontrado por Érica, por Érica Falck. É Érica, ela regressa à sua cidade natal após a morte dos pais que morreram num acidente de aviação e ela decide ficar então por esta aldeia que a viu crescer. Não tem aqui uma relação muito próxima com a irmã, também devido ao casamento tóxico que ela tem que acaba por ser muito influenciável pelo marido e acaba por não ter uma relação... Ambas acabam por não ter aqui um contacto muito próximo uma com a outra e a Érica está a viver na casa dos pais após o acidente deles, também como um retiro literário porque ela não está a conseguir escrever nada. Ela é uma escritora, não está a conseguir escrever nada, está a passar pela síndrome da página em branco e acha que este retorno à sua aldeia irá lhe fazer bem, retorno às suas origens e que de alguma forma o facto de ser uma aldeia mais pacata, mais isolada acabará por libertá-la e fazer com que ela consiga escrever alguma coisa. É ela que encontra o corpo da Alex neste cenário tão macabro e fica aqui curiosa por perceber o que é que se passou com ela se ela realmente se suicidou, se foi alguém que a matou e vai investigar juntamente com a polícia todos os contornos deste cenário. É aqui, nesta investigação, que eu acho que deu-se de uma forma muito, muito pausada os passos são dados de uma forma muito lenta não é que não seja concordante com a história porque há muitas personagens envolvidas com todo este contorno da história só que acaba por perder algum ritmo de leitura. O ponto alto deste livro acho que é mesmo o final porque eu acho que a Camila Ackberg sabe como terminar o livro os finais dos livros dela deixam-nos sempre curiosos pelo que vem por aí que eu fiquei aqui curiosa pelo que vem por aí esqueci-me de fazer referência, mas dentro da polícia está um amigo de infância da Érica, o Patrick, que ela já não via há imenso tempo acaba por voltar a restabelecer contacto com ele e envolver-se com ele não é super nenhum. É interessante ver que tanto o Patrick, que está a investigar este crime por fazer parte da polícia, como a Érica, que está a investigar este crime a título individual, por sentir curiosa com o que motivou a todo este cenário da morte da Alex, vão fazer com que eles recuem ao passado e perceber que isto está relacionado com acontecimentos que foram vividos no passado que apesar de terem contacto com Alex nunca perceberam o que é que aconteceu. Espero que vocês vejam esta série, eu acho que vale a pena sei que há pessoas que não gostam tanto, eu gostei estou aqui curiosa pelo segundo livro e espero que o segundo livro me faça gostar ainda mais do que este e foi o livro que eu gostei. Digam-me aqui na caixa de comentários para vocês já leram se fazem questões de o ver, não se esqueçam de deixar ficar no like no conteúdo deste vídeo, subscrever o canal enquanto nos encontrarmos no próximo vídeo até lá, até boas veituras, tchau!